Oi gente, hoje eu vou te ensinar como colocar uma meia. Do que você precisa? Primeiramente, uma meia e um pé. Primeiro passo, pega o seu pão. Seu pão. Meu Deus, eu chutou na boca do meu. Vai, pô. Desculpa. Primeiro passo, pega o seu... Nossa senhora, tu baba. Pega o seu pé, a sua meia e coloque ela. Tente colocar porque o dedo é meia de porco. Sou mesmo, né? Corvo. E aí, tudo bom? Eu sou a BiaTuber e seja bem-vindo para mais um vídeo no meu canal. Bom gente, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu trouxe minha irmãzinha de novo, que eu sei que vocês amam ela. Tô até ficando com ciúmes. Você é mais elogionela do que eu. E hoje, gente, a gente vai fazer a tag uma palavra. Que consiste... Nossa, consiste. Eu tô fazendo um bolo aqui. A gente vai ler ali no celular algumas perguntas e a gente só pode responder com uma palavra só, tá? Não pode enrolar nem fazer médio. É uma palavra só. E então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Não esquece de deixar... Like! Não esquece de deixar o like. Abaixa a tela aqui um pouquinho. Clique em inscrever se não for inscrito. Ah, o que que eu ia falar mais? Aperta aqui no sininho. Você se inscreve? Tá vendo? Que, ó, youtuber própria, gente. Você vai falar quem vocês acham que eu puxei, mas não faz sentido. Não esquece de apertar o sininho pra vocês sempre receberem as notificações. Nossa, parece que eu tô comendo. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem e vamos para o vídeo. Tchipi! Então vamos lá, gente. Primeira pergunta. Onde está seu celular? Aqui! O dela tá aqui. O meu tá gravando. E é uma palavra só, já. Aqui. Aqui. Gravando. Seu parceiro. Minha família. Não, família. Não, seu parceiro. Menino, menino. Guga. Meu parceiro, Cadu. Seu cabelo. Marrom? Ruivo. Ruivo. Marrom. Parece que eu me dá roça. Marrom. Marrom. Vai, marrom. Sua mãe. Perfeita. É, maravilhosa. Ai, meu. É o Daniel da verdade. Não sei. Eu não sei. De perdida. Seu pai. Perfeito. Marrom. É, a gente não é pelo mesmo pai, tá? A gente veio de pais diferentes. Mas somos da mesma mãe. Óbvio. Porque senão ela se eu quebrou. Ela é dotada. Nossa, nós somos muito bonitas. Ela é dotada. Foi da minha família? Seu objeto preferido. Celular. Celular. Sete. Seu sonho da noite passada. Ih, não me lembro. Me lembro. O meu último sonho, eu sonhei com um sapo. Então, um sapo. Não foi noite passada, mas o meu último foi sapo. Escola? Eu acho que escola. Sua bebida predileta? Água. Refri. Ai, a bebida deve ser hidrata, porque água é melhor do que refri. Isso. Falou a hidratada. Ai, eu tomo água. Por isso que tem essa pele de bunda de neném. De bumbum de neném. É só o neném. É verdade. O carro dos seus sonhos. Lamborghini. O meu carro dos meus sonhos? Uma BMW. Eu acho muito bonito. Que isso? Eu ia falar carro do Batman. O quarto onde você está nesse momento? Sala. Sala? Seu medo. Aranha. Perdei a minha mãe. É uma palavra só não. Eu também, né? Meu maior medo. É perder as pessoas que eu amo. Sala que foi medo. Palhaço. Não, altura, altura, altura. É por isso que você é baixinho? Nossa. Nossa, que bosta. O que você deseja ser em 10 anos? Tá, vamos por parte. Você tem 10 anos, então, quando você tiver um tempo. O que você já falou? Eu sou professora de palé, mas eu não sou balé dele. Uma palavra cara. É, balé, balé. Balé. Eu, daqui a 10 anos, vou ter 28 anos. O que eu pretendo ser? Mãe. É, porque, tipo, 28 anos é uma idade perfeita pra ser mãe. Gente, quem sabe não tem baileira. Com quem você passou a noite passada? Com a cama. Eu passei com ela. E a gente dorme juntos. É muito bom. Embora ela tira tudo coberta, cara. Ela luta Karatê. Sério, eu nunca vi. Gente, por favor. Comenta aqui embaixo se vocês também dormem com alguém que luta Karatê. Porque, sério, uma hora ela tá assim, outra ela tá assim, outra ela já tá metendo um soco em mim. Tipo, é muito, sabe? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. É cada soco que eu levo na cara, cotovelada. Ela me arranha com as unhas, tipo... Mas eu amo dormição. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O que você não é? Bonita. Ai, que mentira. Você não é feia, meu amor. Ah, tá. Eu sou feia. O que eu não sou? Falsa. Tipo, assim... Ah, eu também. Eu sou muito sincera, sabe? Então, se eu não gosto, a pessoa não gosta porque não acabou. E se eu gosto... Eu não sou chuveiro. Não, eu não sou feia. Não, eu não sei o que eu sou. Eu não sou feia. Você não é feia. Ah, eu não sou feia. Eu sou feia. Não. Ah, tá bom. O que você fez por último? Com? Não. Mexi no celular e fiz... Comi. O que a gente comia? Bolacha? Ah, comi. Bolacha. Bolacha. O que você está usando? Crack... Não. Ah! Crack, não. Droga. Mentira, gente. Pelo amor de Deus. Não usem droga. Vamos cantar. Gente, por favor, né? Não usem nada. Não, mas o que eu estou usando é... Roupa. Roupa. Mas roupa é uma coisa muito específica. Pinture, você... Moletom. Moletom, né? Você quer moletom? O que você... Ah, não. Esse aqui já foi. Livro predileto. Meu livro predileto é aquele que eu levo no banheiro pra ficar lá. Eu não falo. É celular. Meu livro predileto... Eu li um livro que se chamava... É... Eu sei. Bisabia, Bisabel. Eu achei muito fofinho porque é o meu nome, sabe? Eu achei muito legal a história. Então é o meu livro preferido. Até porque eu não leio muito. Então... Não tem como responder com uma palavra só. Meu nome, né? Bisabia, Bisabel. E o teu? Mesmo? Sério? Ai, que lindo. Tá com a sua. A última coisa que você comeu? Bolacha. Bolacha. Nós comemos bolacha e desgravaram. Nossa, que horror! Mas é bobo. Sua vida? Maravilhosa. Boa. É maravilhosa? É ótimo. Graças a Deus, né? Com certeza. Seu humor? Legal. É tipo... Feliz? Eu também. Feliz. Seus amigos? Invisíveis. I love you somewhere, somewhere. Show. Você tem real. Eu tô brincando. Eu tenho uns perdidos. Mas eu tenho tipo... Tipo... Eu, na verdade, eu acho que eu tenho três amigos. Quatro. No máximo, sabe? É tipo... Essa coisa, gente, de... Acabou o ensino médio, ou faculdade, ou curso, vocês vão continuar tudo unidos. É mentira, tá? Porque eu tinha vários amigos, vários parceiros e vários colegas. Mas depois que terminou eu fiquei o quê? Com três, quatro amigos. Mas os que tem me fazem feliz, então. Eu tenho duas. Eu tenho duas que ficam mais comigo. Não dá pra mim falar o nome, não? Dá. Mas dá pra falar dois? Não, mas seus amigos, você tem que falar uma palavra, não quem são eles. Os meus amigos são... Os meus amigos são foda. Foda. Ótima palavra. Nossa, você falou um palavrão aqui, Family Friend. É, Family Friend. Em que você está pensando nesse momento? Em você. Em... Ah, porque hoje tem jogo do Brasil. Uma pessoa. Futebol. Eu tô pensando em uma pessoa. Eu não falei qual. Olha, às vezes é que é menino. Não, é mentira, né? Seu verão. Praia. Não tem que ir pra praia no verão. É maravilhoso, gente. Por favor, né? Quem não gosta de um verãozinho? Dá mais com a minha melhora. Gente, falando nisso, agora vamos fazer aqui uma enquete. Você prefere verão ou inverno? Eu. Eu sou muito dos dois. Eu gosto, tipo, dos dois. Sabe? Se tá verão, eu tô feliz. Se tá inverno, eu tô feliz. Eu gosto muito dos dois. Eu prefiro inverno. Comenta aqui embaixo se você prefere o verão, calor, ou se você prefere o inverno, que é frio. E por quê? Né? Justifique sua resposta. Eu prefiro o inverno porque eu uso leg e moletom, eu gosto muito dos dois, sabe? Porque, tipo, tá inverno, a gente pode usar aquelas roupas, moletom, emor, moletom, calça de moletom, sabe? E quando tá verão, a gente tem aquelas roupinhas bonitinhas pra usar, praia, entendeu? Tipo, eu gosto muito. E uma coisa que eu também não... Tipo, assim, tem os lados bons e tem os lados ruins. Esses são os lados bons e os ruins é que, tipo, no calor você fica suando, fedendo. E o lado ruim do frio é que, tipo, é foda as pessoas que moram na rua, sabe? Tem que passar por isso. Cachorro também. Cachorro também. O que está passando na sua TV? Nada. Tá desligada. Vamos mostrar aqui que está desligada, está desligada, está desligada, está desligada. Voltando sem derrubar o celular e quebrar tudo. Quando você sorriu pela última vez? Nossa! Agora! Não tem como gravar e não rir com ela. Pois é, eu não sei nem o que todo mundo fala. Menina, sorriso. Quando você chorou pela última vez? Ontem. Por quê? E se não está a pergunta, por quê? Quando eu chorei pela última vez... Está torto, Bia. Tá. Ai, gente, peraí, deixa eu arrumar aqui e eu já volto. Não tá. Agora melhorou um pouco. A última pergunta, quando que a gente chorou pela última vez? Tá, você foi ontem. Eu? Sábado. Sábado. É, sábado. Sábado. Eu conheci o céu e voltei. Eu cuidei dela. Gente, olha o que ela viu. Sério, ela disse que é pior do que ela tinha acontecido. Escola. Pedro Henrique. Não, Henrique. Como é que fala? Pedro? Não, escola. O que você tem que falar sobre escola? A minha é faculdade. Porque eu estou fazendo faculdade. Escola? Gente, eu não contei isso para vocês, né? Eu estou fazendo faculdade. De matelático. Legal? Legal. A minha faculdade. E, gente, eu não contei para vocês, mas eu comecei a fazer faculdade de matemática. Muita gente fala, ah, você é louca, matemática. Gente, mas eu amo matemática. Quem me conhece sabe disso. O que você está escutando nesse momento? Sua voz. Irmã. Bia. Atividade predileta dos finais de semana? Placiar. Mozão. Não, é Guga. Mozão. Eu gosto de ir no Mozão. Profissão dos seus sonhos? Bailarina. Professor de matemática. Do lado de fora da sua janela? Portão. Portão. Cerveja? Não. Eca. 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 Minha palavra também. Não gosto. O chifre. Eu, sei lá, gente. Não gosto, não. Comida mexicana. Quero. É, eu quero. O taco. Sempre quis comer comida mexicana. Minha irmã sonhou dela ir para o México. Eu também queria. Vamos juntas, irmã? Vamos. Vamos. A gente vai juntas. A gente vai fazer um vlog lá. Inverno. Gosto. Amo. Religião. Evangelica. Que isso? Evangelica, né? Eu fui batizada na Católica. Mas frequenta a Igreja Evangelica. Bia, no Free Fire também tem religião. Brasil. Região. Ah, tá. Nossa, meu. Religião Brasil, gente. Como você é burro, que coisa absurda. Férias. Amo. Adoro. Ah, amo. Penúltima. Em cima da sua cama. Cobertas. Ursos. Cobertas de urso, né? Última. Ah. Amor. Depende, né? Amor. Carlos Eduardo. Ah, é uma palavra só. Fica duro. Não sei. Fala qualquer coisa. Fala, amor. Fala, mãe. É o tipo de amor. Mãe. Caisar. Mãe. Ela acabou de preferir o Caisar. Preferir. Ela acabou de preferir o Caisar do que você. Não, mas é que eu falei amor no sentido, assim, casamento, relacionamento, né? Porque, óbvio... Eu vou levar o Caisar com o meu cachorrinho. O meu cachorrinho. Cabelo. Bom, gente... Nossa, eu dei um susto em mim mesmo. É. Acabou o vídeo. Infelizmente. Tava muito legal gravar. Não esquece, gente, de deixar o seu like. Compartilha com os seus amigos. Se você não for inscrito ainda, é só baixar a telinha aqui. Clicar no botãozinho vermelho. Inscrever-se. E você vai estar fazendo parte da minha família, tá bom? E eu vou deixar aqui. Essas são as minhas redes sociais. Me segue nas minhas redes sociais, que eu tô sempre por lá, tá bom? Obrigada por ter gravado comigo. Obrigada. Então é isso, gente. Vamos deixar uma meta de likes pra você bater esse vídeo de novo? 200 likes. Tá bom. 200 likes e ela volta aqui pra gravar comigo. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no meu próximo vídeo. Um beijão e... Falou! Beijo. Muito bem. Olha a vaga.